Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e vamos discutir um pouco sobre a importância da Lei 13.021 de 2014 para a profissão farmacêutica e os estabelecimentos farmacêuticos. Esta lei, ela vem para dar uma nova característica aos serviços farmacêuticos e também aos estabelecimentos como farmácias, com manipulação e sem manipulação como as ditas drogarias. Nessa lei, esses estabelecimentos, eles deixam de ser estabelecimentos comerciais e passam a ser estabelecimentos de saúde. Isso vem sendo uma grande luta por muito tempo dos profissionais farmacêuticos de que as farmácias e drogarias fossem reconhecidamente estabelecimentos de saúde. Desta forma, é possível que os profissionais farmacêuticos e os demais profissionais que ali atuam exerçam suas atividades com foco no paciente, de forma que a gente possa ter um cuidado melhor para esses indivíduos muito além de apenas a dispensação orientada de um medicamento. Nesse sentido, há um aumento da importância para os profissionais farmacêuticos de forma que, como profissional de saúde, os farmacêuticos possam executar as suas atividades em prol da recuperação, do tratamento, da promoção e da proteção da saúde dos indivíduos tanto na forma individual como na forma coletiva. Assim, como um estabelecimento de saúde, as farmácias e drogarias podem exercer diversas atividades para além da dispensação de medicamentos, de materiais médicos e também de correlatos, mas também passa a poder exercer atividades clínicas, como por exemplo, consultas farmacêuticas, atividades de administração de medicamento, administração de vacina, entre outras atividades. Desta forma, um profissional farmacêutico que trabalhe nessas áreas de farmácia comunitária, por exemplo, pode exercer muitas das suas competências aos quais eles têm habilidade técnica para executar e que antigamente, antes dessa lei, não poderiam ser exercidas dentro de um estabelecimento como farmácias e drogarias. Assim, para a profissão, isso é um ganho muito grande, devido ao que? Há uma melhora da sua competência junto com a população. De que forma isso se dá? Quando você estabelece que nas farmácias e drogarias podem ser exercidas atividades clínicas, como é o caso de atividades que são executadas em estabelecimentos de saúde, você garante um maior acesso à população, tanto às atividades correlacionadas com a utilização segura e racional do medicamento, bem como com atividades de promoção de saúde. É sabido que, em muitos lugares, é difícil ter acesso a serviços de saúde como hospitais e clínicas. Porém, a grande diversidade de farmácias em todo o território nacional faz com que a população tenha uma facilidade, uma maior proximidade com o estabelecimento de saúde, já que as farmácias e drogarias, a partir da 13.021, é também considerado um estabelecimento de saúde. Isso faz com que a população consiga ter maior acesso a um serviço de saúde e, por conseguinte, consiga ter também as resolutividades das suas necessidades de saúde, desde que sejam necessidades que possam ser resolvidas nos estabelecimentos, como as farmácias e drogarias. É sabido que, na atenção básica, muitas das atividades de promoção de saúde, como educação sanitária, também pode ser exercidas nas farmácias e nas drogarias. Então, não há necessidade de toda a população ser atendida dentro dos postos de saúde ou da estratégia de saúde da família. O que pode acontecer é que, ao passo que esses serviços de estratégia de saúde da família estejam localizados em uma região em que não abrange determinada parcela da sociedade, essa parcela da sociedade pode se dar ao passo de ir até um estabelecimento farmacêutico e utilizar dessas orientações e receber essas orientações sanitárias de promoção de saúde. Além das ações de promoção de saúde, as farmácias e drogarias também podem exercer outras atividades clínicas, como prevenção, no caso da aplicação de vacinas imunobiológicos, e também aplicação de medicamentos, que aí a gente pode estar falando de ações curativas, paliativas ou até mesmo de prevenção. Nisso tudo, há grandes perspectivas de grande mudança no mercado farmacêutico, que antes tinha uma perspectiva de crescimento como uma atividade comercial, hoje se tem uma grande perspectiva de estabelecimentos de saúde. O que é conhecido hoje em muitos lugares e na literatura vem retratando bastante como as clínicas farmacêuticas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a farmácia deixa de prestar atenção farmacêutica e deixa de prestar a dispensação de medicamentos? Não. Na verdade, ela passa, além de fazer essas atividades que já fazia, a passar também a fazer atividades de prestação de cuidados farmacêuticos. Isso torna o estabelecimento com uma outra roupagem, com uma outra característica, que é hoje chamada na literatura de característica de clínicas farmacêuticas, onde se tem consultórios, onde se tem espaços para você fazer práticas integrativas, complementares de saúde e também de dispensação de medicamento. Hoje nós temos vários exemplos de estabelecimentos farmacêuticos que já atuam nesta linha, neste segmento de cuidados farmacêuticos. E são estabelecimentos que a literatura mostra com bastante sucesso em suas atividades. E também de reconhecimento da população em geral, da sua importância e também pela sua grande procura que acaba acontecendo mediante a que essa galera, essa população, tem de informação que aquele serviço farmacêutico é prestado naquele estabelecimento. O fato é que, de grande resumo, nós podemos tirar que, a partir da Lei 13.021, os estabelecimentos farmacêuticos podem trazer uma gama de atividades que vão promover a saúde da população e aumentar o acesso desta população a esses serviços. E isso é um grande incentivo para que a população e também os profissionais farmacêuticos façam cada vez mais uma maior integração em prol da saúde e também das necessidades da população. Uma outra questão que nós podemos tirar como uma atividade de conclusão da discussão da 13.021 é que, como perspectivas futuras, temos uma noção de que, cada vez mais, os estabelecimentos como farmácias e drogarias vão ter uma ampliação de suas atividades e, consequentemente, uma ampliação da procura por parte da população dos serviços de cuidados farmacêuticos. Assim, há uma grande necessidade que as pessoas que estão dentro destas atividades, tanto como os proprietários desses estabelecimentos, bem como os profissionais farmacêuticos se preparem para essa grande demanda de serviços farmacêuticos por parte da população. Assim, cabe ao profissional farmacêutico se qualificar cada vez mais para poder prestar esse tipo de atividade. A CIDADE NO BRASIL